Padaria e Confeitaria Souza, o encontro certo com seu café da manhã. Vocês trabalhadores, estudantes e donas de casa, façam valer o bom alimento. Claro, pãezinhos quentinhos, doces, salgados, a toda hora, com o melhor preço e qualidade. Várias fornadas ao dia. Servimos tortas, bolos e encomendas para festas. De segunda a domingo, com os melhores lanches na sua mesa. Telefone 9567 9697, direção de Clélio e Família, Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 164, Bairro Vereda, Ribeirão das Neves.